Oi gente, tudo bem com vocês? A música que eu trouxe hoje chama-se Tocando em Frente, do Almiçata. Espero que vocês gostem, dê um joinha e no final compartilhem. Beijos, muito obrigado. Tanto te guardar, porque já tive pressa e leve um sin sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leves a certeza de que muito pouco sei. Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das marchas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Comprender a marcha e tocando em Frente Como um velho boiadeiro Levanto a boiada Eu vou procurando os dias Pela louva estrada eu vou Estrada eu estou Conhecer as manhas e tocando em Frente, do Almiçata. Conhecer as manhas e as manhas O sabor das marchas e das maçãs É preciso amor pra poder puxar É preciso amor pra poder puxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra flore Todo mundo um dia Todo mundo soa Um dia a gente seca E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Pra nascer em si Arretou de ser capaz E ser feliz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das marchas e das maçãs É preciso amor pra poder puxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Cada um de nós Compõe a sua história Pra nascer em si Arretou de ser capaz E ser feliz É preciso paz pra poder sorrir Ando devagar Ando devagar Porque já tive trece Leva esse sorriso Porque já chorei demais E ser feliz É preciso paz pra poder sorrir